Yeah, é o Bet no beat e na voz também Yeah, vou sair fora nessa surdata Jogo cordão de ouro na privada Ela é maluca, menina levada Botou minhas roupas na porta de casa Na porta de casa Yeah, então tchau, amém Partiu por mandela com várias gatas Depois na minha casa Sai da aba, vai pra lá Não quero me atrasar Te dei valor agora, enxuga suas lagrimas Então tchau, amém Partiu por mandela com várias gatas Depois na minha casa Sai da aba, vai pra lá Não quero me atrasar Te dei valor agora, enxuga suas lagrimas Enxuga suas lagrimas É o Bet no beat, mas não é pra eles Vou sair fora nessa surdata Jogo cordão de ouro na privada Ela é maluca, menina levada Botou minhas roupas na porta de casa Na porta de casa Então tchau, amém Partiu por mandela com várias gatas Depois na minha casa Sai da aba, vai pra lá Não quero me atrasar Te dei valor agora, enxuga suas lagrimas Então tchau, amém Partiu por mandela com várias gatas Depois na minha casa Sai da aba, vai pra lá Não quero me atrasar Te dei valor agora, enxuga suas lagrimas Então tchau, amém Partiu por mandela com várias gatas Depois na minha casa Sai da aba, vai pra lá Não quero me atrasar Te dei valor agora, enxuga suas lagrimas Enxuga suas lagrimas É o Bet no beat, mas não é pra eles É o Bet no beat Tre do amor agora, emxuga suas lagrimas Obrigado.